Leopardo ajuda Malu a se levantar, enquanto João Miguel os observa. Ele fica emocionado, pois sabe que ela gosta de outro homem. Branca vai até o hospital para se despedir de Malu. O delegado diz a Estefânia que sua tia afirma que ela é culpada pelo atentado. Sem saída, Estefânia acaba confessando o crime diante de Patrício, mas acusa Isabela de ser sua cúmplice. O delegado decide fazer uma acariação. No aeroporto, João Miguel se despede de Branca, e quando ela está prestes a embarcar, Leopardo aparece. Diz que a ama e pede que ela não vá embora. Malu aprende a caminhar pelo quarto. Candelária se emociona com a coragem e determinação dela. Amador dá uma semana de prazo a Beatriz, para que termine seu relacionamento com Eduardo. O caso contrário, vai requerer a guarda de seu filho. Durante a acariação, Patrício fica sabendo tudo o que Estefânia fez para prejudicar Malu e perde os sentidos. Fria, Estefânia diz que não se importa com o que ia acontecer com o juiz, pois agora o odeia tanto quanto odeia Malu. Depois de prometer a Branca que vai fazê-la feliz, Leopardo vai até o hospital e confessa a Malu que ama Branca e se casará com ela. Malu se sente aliviada ao saber que Branca não ama João Miguel. Malu garante a Leopardo que está tudo bem e dá a ele a notícia que recuperou a visão. Tchau. Malu. 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 Amém.